Voltamos com notícias da região centro-oeste de Minas. O PROCON do Ministério Público de Minas Gerais realizou uma operação para fiscalizar todos os açougues do município de Bom Despacho. Três estabelecimentos foram interditados por venda e armazenamento de carne de maneira imprópria. Em Bom Despacho, no centro-oeste de Minas, uma fiscalização resultou na apreensão de 571 quilos de carnes impróprias para consumo. Dos 43 açougues fiscalizados na cidade, 23 foram autuados e 3 foram interditados por falta de alvará sanitário e condições higiênicos sanitárias inadequadas. A ação foi realizada pelo PROCON do Ministério Público de Minas Gerais com o apoio da Vigilância Sanitária e da Polícia Militar de Bom Despacho. De acordo com o Ministério Público, a operação é um desdobramento de investigação que se iniciou a partir de uma denúncia contra um frigorífico da cidade. O serviço de inspeção sanitária esteve no estabelecimento denunciado e constatou maus tratos aos animais devido ao abate irregular de suínos e verificou que a carne era armazenada de maneira imprópria. A partir da denúncia, a primeira promotoria de justiça de Bom Despacho instaurou uma investigação que revelou que nenhum dos açougues da cidade tinha alvará sanitário. A promotoria emitiu uma recomendação para todos os proprietários dos estabelecimentos com prazo de 60 dias para regularização na vigilância sanitária. Abre aspas, o objetivo do nosso trabalho jamais é prejudicar o trabalhador, o empresário, aquele que dá emprego, que faz a economia girar, que provém o sustento da família dele, mas garantir que a carne que chega aos consumidores esteja dentro dos padrões sanitários exigidos. É a partir daí que evitamos uma intoxicação alimentar e outros problemas graves. Fecha aspas, detalhou a promotora de justiça Luana Simeta Cansado.